Nas quase ruas do vilarejo Expõe a vida o seu cortejo Os conspurcados, os andrajosos Os desvalidos e sem destino No vilarejo Os flagelados Os padecentes sobreviventes O cobrerinho No vilarejo As benzeduras As liturgias A capelinha, o padre gordo E enquanto a fome No povo escava seus monumentos Nas casinholas O fio das prestas afia o vento O fio das prestas afia o vento Nas casinholas O fio das prestas afia o vento Quem interpõe o seu verbo A verbo e dos governantes Seu povoado agoniza Com sua febre constante O vilarejo resume o terceiro mundo O vilarejo O vilarejo resume o terceiro mundo E cada inverno O agudizante Minua anis A seus habitantes Os execrados Os esquecidos Os exilados Os exilados E sem futuro No vilarejo Os humilhados Os provincianos A nova prole proliferante No vilarejo No vilarejo Desnutrição Parasitose 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 Desinteria Barrigadária O vilarejo É um espelho Profundo E claro Da gente pobre A imagem dura Do desamparo A imagem dura Do desamparo Da gente pobre A imagem dura Do desamparo Quem interpõe o seu verbo A verbo e dos governantes Seu povoado agoniza Com sua febre E constante O vilarejo Resume O terceiro mundo O vilarejo Resume O terceiro mundo O vilarejo Resume O terceiro mundo O vilarejo O vilarejo O vilarejo Legenda Adriana Zanotto